Imagine você ir caminhando normalmente por uma rua e de repente encontrar um muro, trancando a passagem. Pois é isso que os moradores de Santa Maria no centro do estado estão enfrentando. Por decisão judicial, a prefeitura teve que fechar uma das mais tradicionais e conhecidas ruas do município, a rua 7 de setembro. Essa situação se estende há quase 10 meses. Só que agora os moradores, junto com autoridades, tentam reverter a situação. Aqui funcionam lojas comerciais, bares e até hotéis. Na gestão do prefeito Valdeci Oliveira foi firmado um convênio com o DENIT para a construção de um viaduto em uma avenida próxima. Mas para isso, esta rua onde passa a linha férrea deveria ter sido fechada em 2010. O atual prefeito diz não saber por qual motivo essa exigência, mas afirma que precisou cumprir a decisão em janeiro deste ano. Sob pena de ter o bloqueio de 15 milhões de reais nas contas do município. Estamos tratando esse assunto para que nós possamos, de uma maneira administrativa, num grande acordo, de uma maneira consensual, a gente poder fazer reabertura. O que aconteceu nesta rua impactou e muito toda a comunidade. Este já foi um local de grande movimentação, de um grande fluxo para quem, nos tempos áureos da ferrovia, utilizava a Rua 7 nas idas e vindas para pegar o trem na estação férrea. Um movimento foi organizado na manhã de hoje com a participação de uma rádio local para chamar a atenção de toda a comunidade. Dona Mirna, proprietária de um hotel, considera como lastimável a situação. Vivemos numa democracia e que nós deveríamos nos irmanarmos e os políticos ouvirem mais o povo, porque todo o povo tem o direito de opinar o que para eles é melhor. De acordo com o presidente da Associação do Bairro, até agora, três estabelecimentos comerciais já fecharam as portas. É um absurdo, para o nosso ponto de vista de comunidade aqui, é um absurdo nós estar passando por uma situação dessas. Se não for liberada essa rua, eu não acredito mais em nada no Brasil. A equipe da TV Pampa procurou o deputado Valdeci Oliveira, que era prefeito de Santa Maria na época do acordo para a construção deste muro. Segundo sua assessoria de comunicação, o fechamento da Rua 7 de setembro foi uma exigência técnica do DENIT para que fosse liberado o recurso para o início da obra e que posteriormente, através de uma articulação política, deveria ser feito um projeto de segurança mantendo a abertura da via, o que ainda, conforme a assessoria, é uma responsabilidade da atual Prefeitura e que sobre este projeto o deputado Valdeci não tem conhecimento.